Vamos, vamos lá. Vamos lá. É o braço, pode acertar. Valeu. É a chance de ataque, chance de ataque. Fecha lá. Fecha, Arthur. Olha o litro aí, Arthur, olha o litro. Fechou, Arthur. Fechou, fechou. Passou? Fechou, agora já era. Dá um pato na mão dele. Já era. Vamos lá. E aí 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 E aí